Agora é a hora dela, tá chegando a Demorou! Ah, Hernandes! Demorou! Fica aqui pertinho de mim, Demorou! Pra gente falar das fotos, tá todo mundo querendo se ver na TV. E pra se ver na TV tem que ser onde? Aqui! No Você, no Bem Na Hora! Você, no Bem Na Hora? Não é? É com você! Então, peraí que eu vou fazer aquela entrada triunfal. E com vocês, a Demorou! E eu? Assim, ó! Demorou! Vai! Olha o bullying, ó! Ô, gente, antes de chamar as fotos, eu queria mandar um beijo especial pra Cidinha, Cidinha de Pereira Barreta, Hernandes. Sim. Ela mandou um WhatsApp pra gente, falando assim, que ela ligou a televisão e assistiu por acaso o Bem Na Hora. Tá. Nunca mais parou. Nunca mais parou. É, um beijão pra você, viu, Cidinha? Muito obrigada. Obrigado, Cidinha. Cidinha, esparrama pra todo mundo aí, viu? Esparrama, Cidinha. Vai contando, vai contando. Vai lá, liga, liga, que a gente vai ganhando cada vez mais os nossos telespectadores. Isso mesmo. A nossa audiência vai lá em cima, né? Vai lá em cima. Agora eu quero mandar um beijão, ó, pro Joilson e o Joelson. Opa! Não é dupla sertaneja. Não é dupla sertaneja. Cadê eles? São irmãos lá de Fernandópolis. Cadê eles? Olha que não tem a foto. Não tem a foto. Tem, olha aí, ó, Joilson e Joelson, que gracinha, tá vendo? Muito dez, muito dez. E tem mais duas fofurinhas. Elas são de Arassatuba. Primeiro tem a Ana Laura, que a gente vai ver. Olha isso aí, Hernandes. Olha a Ana Laura. Pelo amor de Deus. Isso é de beijar, guardar e apertar. Pelo amor de Deus. Muito bonitinho. Agora tem a Manuela. Olha a Manuela, gente. A Manuela também toda linda, gente. Você viu só? E tem mais uma foto que vem de Arassatuba. Agora é a Letícia. Viu que linda a Letícia? É um ensaio aí, ó. Ensaio fotográfico. E agora, Hernandes? O que é que tem? Me conta. Agora tem um casal. Um casal. Quem é esse casal? Aí, ó. José Newton e a Suzy. Eu tô brincando, viu? José Newton e a Suzy. Eles completaram oito anos de casado. Você sabe como que chama isso aí? Eu não sei. Fala aí, vamos ver. Bodas de Barro? Bodas de Barro. Ah, acertei. Parabéns pra vocês, viu? Será que eu vou chegar lá? Um dia você chega lá. Será? Vixe! Ai, meu Deus. Tem mais um casal aqui, gente. Quem é? O Paulo e a Rose. Eles são de Penápolis. Que legal. Tá vendo? Beijão pra eles também. Abraço pra todos de Penápolis. E antes da próxima foto, eu quero mandar um beijão pra Damiana. Damiana. A Damiana entrou em contato com a gente aqui e ela mandou até piada, Hernandes. É. Mas não conta agora, não. Eu não vou contar agora. É mesmo, é? Você tá tão bem. Daí a gente conta a piada. Ô, Damiana, eu amei a piada. A gente deu muita risada, viu? Beijão. Vamos ver a Viviane de General Salgado. Aí, legal, Viviane. Ela contou que não perde o bem na hora. Valeu, Viviane. Fico muito feliz, viu? Olha o Cainã. Ele é de Mirandópolis. Esse garotão aí mandando um ok pra gente. Um ok pra você. Tá vendo? Mandou um joinha também. É. Miguel, coloca a foto da Nisse. Ela é de Aracatuba. Tá vendo você pra gente? Ô, Nisse. Olha aí a Nisse. Muito... A Nisse. A Nisse é conhecida. A Nisse é conhecida. Nisse, tudo bem? Beijão, Nisse. Nisse é um amor de pessoa, viu, gente? E pra encerrar, a Camila e a filha dela, que é a Melissa. Tá? Melissa e Camila, de Aracatuba. Beijão, Camila e Melissa. Muito legal, muito legal. É minha amiga de Facebook. E agora, você pode contar uma piada. Eu posso? Não, não. Amanhã.